Ontem eu tive o prazer de desfilar aqui em São Paulo de noiva com essa linda Flávia Viana no Desfile do Israel Valentim Maravilhoso. Encontrei com ela, a Coraz encontrou e ela contou tudo. Entrega a crise de idade do Marcelo Ieié, pois é. Seu atual namorado, mas futuro noivo, será? Nada como um dia após o outro, certo, Flávia Viana? Não, vou casar com você, tá? Pela primeira vez ela falou sobre o término com o Marcelo Ieié. Lembram disso? É, eu queria pedir desculpa, eu não queria falar sobre isso. E vamos falar de trabalho e focar no trabalho, eu acho. A gente tá aqui pra falar do que você quiser, meu amor. A gente só quer saber se você tá bem, de todo mundo, dos fãs. A gente tá bem, a gente... Deus sabe o que faz. Tá tudo certo, gente, vamos trabalhar. Flávia e Marcelo se apaixonaram quando participaram do reality A Fazenda. O namoro continuou aqui fora e pouco tempo depois já estavam morando juntos. Até que no final do ano passado veio a notícia. Flávia Viana anunciou no seu Instagram que o romance tinha chegado ao fim. O tempo que vocês deram, aquele término, o fato. Como a gente não entende as coisas, né, quando acontecem. Foi importante, se não essencial, sabia? Se pudesse voltar eu não teria sofrido tanto. Porque a gente sofre porque não entende. Deus sabe o tempo certo. Hoje a gente tá muito mais maduro, a nossa relação muito mais sólida. A gente entende que um precisa do outro. Precisa no sentido de... A gente se ama, então a gente quer um ao outro. E foi preciso esse tempo pra sentir que não tava mais ali, pra sentir falta, entendeu? Nas duas partes. É o dia-a-dia que desgastou quando aconteceu? Não, não foi não. Tenho que perguntar pra ele. Não, não, não. Brincadeira. Não, foram os motivos dele. Ele entrou numa fase meio depressiva, entrou numa depressãozinha, e aí misturou com crise da idade. É muito... Tudo muito conturbado. Eu acho que o menino... Crise intelectual. É uma crise. Crise interna. É uma crise interna, exatamente. E aí... Mas foi importante. Foi importante pra mim também, sabia? Pra eu direcionar os meus sentimentos, saber o peso que eu dou pra cada coisa, valorizar o que tem que ser valorizado, tirar o que tem que tirar. Foi importante. A mulher também amadurece muito mais rápida, né? Tem essa também. Você já tinha tido experiências. Ele tudo bem também, mas você já tinha... Enfim, é outra história, é outra pegada, não é? É, eu acho. Eu acho que tem muito a ver com a certeza do que você quer. Quando você tá meio, e aí, o que vai ser? Você surta. Calma, né? Vamos entender o que é bom pra gente. Eu acho que é perigoso. Não aconteceu com a gente, mas tem um perigo em relacionamento, que é, putz, mas e se eu tivesse sozinho, será que eu estaria mais feliz? E a grama do vizinho é mais verde. Ah, porque o vizinho tá mais feliz. Vamos começar a olhar pra dentro da gente, da vida da gente, e valorizar o que a gente tem. Que aí você vai entender o que é ser feliz, entendeu? Então tá, ela tem que ir embora, que ela tem um voo. Você tá feliz, amor? Tá, meu bem. Flávia Viana ficou noiva em Paris. Ah, na sua volta a gente conversa, viu? Gente, a gente fala mais depois, tá? Muitas novidades. Muitas novidades.